Mais uma turma do curso de produção artesanal de alimentos do programa Qualifica Jovem, em parceria com o Serviço de Aprendizagem Rural, foi encerrada trazendo mais aprendizado e capacitação para um número maior de pedreirenses. Uma oportunidade muito boa para a gente e era um sonho que eu tinha de realizar. Então, quando a minha colega falou que ia ter inscrição para este curso, eu vim e escrevi e foi muito bom que a gente aprendeu a fazer vários tipos de salgados e massas e incentivar pessoas que têm vontade para fazer, porque é muito bom para a gente. E agradecer a professora Glória e a todos, e primeiramente a Deus, por essa oportunidade de estar aqui hoje. O curso para mim é um sonho, né? Que eu sempre quis fazer de produção de massas e aprender, né? Para progredir. Eu, através de uma colega, que eu consegui me cadastrar nesse curso e eu fiquei na lista de espera da turma. E aí, quase um mês, me ligaram, né? Que eu tinha surgido a vaga da turma e eu fiquei muito feliz, porque é um sonho e eu agradeço muito, né? Nesse curso, professora maravilhosa, nossa turma maravilhosa. E é empreender. Vou botar para frente e eu agradeço muito. Muito importante esse curso mesmo. Ó, para nós é um privilégio poder participar desse processo. Não é algo comum de estar acontecendo regularmente em pedreiras, mas nos últimos três meses tem se tornado algo corriqueiro. E isso é muito bom. É sinal que as pessoas de pedreiras entendem a necessidade de se capacitar. Cada dia mais. E, como eu falei, em outros momentos nós temos mais novidades para trazer para pedreiras. E para nós é um privilégio poder participar diretamente e, em alguns momentos, indiretamente do processo de formação dessas pessoas. Diretamente por quê? Sou responsável pela mobilização para a nossa região. Indiretamente por quê? Porque tem outros agentes que estão mais participativos diretamente na turma do que eu, né? Como a turma do CREAS e os membros, a turma que compõe a equipe da Secretaria Municipal da Juventude, né? Que estão aí se desdrobando para poder a coisa acontecer. E a gente vai ajudar no que for preciso, no que nós tivermos condições de fazer, nós iremos fazer a coisa acontecer. É muito gratificante, né? A nossa prefeita, a Vanessa Maia, tem essa preocupação de estar sempre dando qualificação e oportunidade para que esses jovens, para que essas senhoras, para que essas mulheres tenham a sua própria fonte de renda. E é isso que o programa Qualifica Jovem propõe, para que a juventude tenha a sua qualificação e também possa ter a sua própria renda. E hoje a gente está aqui concretizando mais uma etapa desse curso de produção artesanal de alimentos, massas, doces e salgados, né? E a gente quer agradecer imensamente a participação de todos.